Ele merece Ele merece Deus me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Pertanto Eu aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder De Deus Na minha fraqueza Se aperfeiço Tem coisa boa Tem coisa boa Tô chegando E não importa o que eu sofri O que importa é o que é Sobre mim Segura aí pra mim Santo é o teu nome Eu vi várias portas Diante de você Se abriram Umas você entrou E Deus te tirou Outras você bateu E não se abriram Muitas você bateu E pediu E não abriu Ele não permitiu Se abrir Foi ele Que algumas Fechou Porque o teu coração É dele Porque o teu propósito É com ele E enquanto você Estava ministrando aqui Eu senti tão forte A presença do pai E eu dizia Que coisa linda Ele tá cantando Pra ele mesmo Eu não vivo pela vista Eu vivo pela fé Enquanto ele cantava Eu dizia Meu Deus Que maravilha Ele tá cantando É pra ele mesmo Eu não vivo pela vista Eu vivo pela fé Deus proverá E eu te digo Ele já proveu Já tem mesa preparada E eu vejo a tua voz Checando Em decenas Centenas Milhares Milhões De pessoas Te ouvindo Não Porque você Não pode ser ouvido Apenas aqui Eu não sei Se você já gravou Ou se você já tem Alguma música Mas eu vejo Mas eu vejo coisa grande Eu vejo que Deus Te dando uma canção Oh glória Oh glória É o nome do Senhor Jesus Ele vai te dar uma canção Que vai ser cantada aqui Nessa igreja Ele vai te dar uma canção Eu vou estar sentada aqui Eu vou ouvir e cantar contigo Porque o Pai te conhece E Ele conhece o teu coração O teu interior E Ele vai levar a tua voz Aos quatro cantos E você saberá Que Ele passou contigo na peleja A flecha não matou A flecha não atingiu Porque o Senhor dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Vinde 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 com defraga Sobre as do Senhor Que as orações tem feito na terra Ele faz descer a guerra Até o fim da terra Por amor a esta igreja Ele quebra o arco Ele corta a lança Ele queima carros no fogo Ele cala governos Oh glória Ele não tem feito na terra Ele não tem feito na terra Ele não tem feito na terra Tem coisa boa chegando E não importa o que é, o que importa é que eu sobrevivi Eu sobrevivi, eu sobrevivi Eu sobrevivi